Oi, gente! Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago pra vocês uma make pra iniciantes, uhul! E é uma make especial pras festas de fim de ano. Chega nessa época, né, gente? É um monte de comemoração, vem o Natal, Ano Novo, confraternizações, enfim. E eu decidi trazer uma maquiagem bem assim, a cara de festa, pra inspirar vocês. Lembrando que é realmente uma make pra iniciantes, vocês sabem que eu não sou profissional, eu sou um amante da maquiagem mesmo, né? Eu gosto muito, então eu vou dando as dicas aqui pra vocês de acordo com aquilo que eu sei, que eu coloco em prática. Então vocês vão poder se inspirar, porque é tudo fácil, tudo mais tranquilo de fazer. E vocês também podem ir adaptando. Se você não é muito fã de maquiagem, às vezes um pouco mais carregada e tudo mais, você pode ir suavizando, você pode diminuir os produtos, ou até mesmo se você quiser algo um pouco mais carregado do que eu vou fazer aqui, você também pode ir adaptando. Esse vídeo aqui é uma inspiração e eu espero de verdade que inspire muito, muito, muito vocês pra fazerem as produções aí. Então se vocês gostam de vídeos assim, de maquiagem, de arrume-se comigo, cliquem aqui no gostei pra eu saber. Se inscrevam no canal pra acompanharem os próximos vídeos e é isso, bora lá começar a nossa make. Primeira coisa que eu começo fazendo é colocando essa tiarinha, pra não me atrapalhar aqui. E eu vou começar fazendo essa maquiagem pela pele. Eu sei que tem gente que quando vai fazer uma make um pouco mais elaborada, gosta de começar pelos olhos. Mas eu não sou muito fã, eu prefiro fazer a pele primeiro. Mas aí você pode testar também, né? Então vamos lá. Vou começar hidratando a minha pele. Vou usar esse hidratante aqui da Profuse. Gente, quem é das antigas aqui no canal, talvez lembre desse hidratante. Eu usava ele muito tempo atrás, assim. E agora eles me mandaram e eu lembrei o quanto eu gostava dele. Ele deixa a pele bem macia, bem hidratada. E é aquela coisa, né? Se você é iniciante e acha que não tem que hidratar a pele, que, ah, eu tenho a pele oleosa, eu não posso hidratar. Muito pelo contrário. Todo mundo tem que hidratar a pele. Ai, tá calor, Ana, não precisa passar hidratante. Precisa sim, hidratante é sempre bem-vindo. Aí você vai ver o hidratante que dá mais certo com o seu tipo de pele. Vou agora aplicar um hidratante na área dos olhos. Esse não é um passo essencial do tipo, nossa, se eu não fizer a maquiagem não vai funcionar, tá? É um passo, assim, tipo um algo a mais. Pra quem quiser deixar as olheiras bem hidratadas, pra evitar do corretivo craquelar, sabe? É bom pra isso. E também pra ajudar no rejuvenescimento, né? Você já vai fazendo um skincare aí. Eu tô sem primer mesmo no momento, sabe? Eu apliquei um hidratante, um negócio aqui nos olhos, e agora eu vou vir com spray. E esses produtos vão fazer, tipo, um efeito de um primer, sabe? Vai dar aquela hidratada, vai deixar a pele com o efeito mais bonito, vai ajudar a fixar. Então, é isso. Mas se você tiver um primer, você pode usar também. O meu favorito acabou, e eu tô precisando comprar de novo. Mas me deem sugestões de primers aqui. De repente vocês têm algum aí que vocês gostam, que é o queridinho de vocês. Quem sabe eu compro pra eu testar também. Então me contem aqui nos comentários. Primer favorito de vocês. Então vamos pra base. Vou usar essa daqui da Shiseido. É uma base bem bonita, tem uma cobertura muito boa. Mas ela tá um pouquinho escura pra mim, então eu vou fazer uma misturinha com esse clareador aqui da Dalla Makeup. Eu aplico aqui na esponjinha mesmo. E vou aplicando no rosto, assim, ó, espalhando. Ela tem uma cobertura bem alta, por isso que eu escolhi ela hoje, pra essa make de festa. Gente, eu falo assim que é uma make de festa, mas claro que dá pra você usar num evento mais, que não seja algo nossa, uau, sabe? Por exemplo, eu vou passar o ano novo em casa, né? Tipo, na casa da minha mãe, dos meus pais e tal. Mas eu super usaria essa maquiagem aqui. Não fique esperando, tipo, ter uma super festa, um negócio, assim, muito especial, pra você se arrumar, sabe? É aquela coisa, gente, a gente tem que se arrumar pra viver, pra estar com as pessoas que a gente mais ama. Então, mesmo que você vá ficar em casa, se arruma, sabe? Faz uma make que você gosta, capricha aí. E é isso. Próximo passo, corretivo. Como a base já ficou com uma cobertura bem alta, eu vou usar o corretivo só pra cobrir aqui o restante das olheiras mesmo. Mas se você quiser, você pode usar o corretivo pra dar aquela iluminada em alguns pontos também. Minha sobrancelha sumiu, né? Calma, vai dar tudo certo. Agora, eu vou selar essa pele usando um pó translúcido. Como a pele já tá com bastante cobertura, pó translúcido aqui, pra mim, tá ótimo, sabe? Mas se você quiser usar um pó também com cobertura, um pó compacto, fica aí a seu critério. Mas, como estamos no verão, né? Fim de ano aqui no Brasil é calor. Eu sugiro que você sele essa pele, né? Independentemente do pó que você for usar. Principalmente se a sua pele for oleosa, mista, porque senão vai derreter toda a make. Comecei aplicando com aquela esponjinha. Agora eu vou espalhando com o pincel. Agora eu vou corrigir a minha sobrancelha. Eu vou deixar o link da playlist da série de make pra iniciantes aqui. E lá vocês confiram todos esses passos, sei lá, como esfumar, como fazer a sobrancelha, como preparar a pele. Tem vários vídeos assim, mais detalhados, tá? Eu vou corrigir aqui com uma sombra marrom. E vou penteando com escovinha. Agora vamos começar os olhos, que eu tô bem animada. Vou começar marcando o côncavo com o marrom. Vou usar esse daqui, da paletinha da Juliana Louise, pra Arela Makeup. Vou usar o pincelzinho de esfumar e vou marcando aqui. A dica é que seja um marronzinho bem quente, sabe? Esfuma muito, muito mesmo. Vou usar esse mesmo marrom pra fazer um esfumadinho aqui embaixo, ó. E venho com o pincel de pó, tirando o excesso. Aí, agora, eu vou pegar essa paleta aqui, da Nina Secrets com Eudora. É a paleta pink. E aí, eu vou pegar esse tom de marrom aqui, que é um marronzinho mais escuro, bem quente também. E um pincelzinho de esfumar, que é menor. O outro, ele é maiorzinho, ó, mais gordinho, mais fofinho. Já esse daqui é menor, porque eu preciso que seja algo mais pontual. E vou esfumando aqui, ó. Bem aqui, só mais no cantinho mesmo, sabe? Com a mão bem leve. Aí, eu volto com o outro, pra ir criando um degradê, o outro pincel. E olhem só como é algo leve, simples, mas que já dá uma diferença no olhar. Agora, eu vou pegar essa paleta aqui, da Mariana Saad, pra Oceane. Vou pegar esse tom de marrom aqui. Não sei se é bem um marrom. É tipo um tom, assim, meio neutro. Chega a quase ser um cinza, é um marrom meio acinzentado, com os brilhinhos. E vou aplicar aqui, ó, na minha pálpebra móvel, só pra ser a base de um glitter que a gente vai aplicar. Eu gosto de aplicar, assim, com o dedo mesmo. Ó, só assim já ficou bem bonito também. Aí, eu vou fazer uma mistura de dois glitters. Eu vou começar usando esse daqui, da NYX, que também é tipo um... Não sei explicar a cor dele, mas ele é um dourado, meio prateado, meio pérola. É bem bonito, ó, esse tom aqui. E aí, eu vou aplicar também aqui, por cima dessa sombra que eu acabei de aplicar, ó. Vou aplicando, assim, com o dedo e pressionando, que esse glitter, ele já vem, tipo, com uma colinha, sabe? Então, eu não preciso usar nenhum fixador, nenhuma cola de glitter. Uso o pincelzinho de esfumar pra ir tirando, assim, também o excesso, que às vezes sai muito pra fora, sabe? Vou usando o pincel de pó, que também, pra tirar o que for caindo. E aí, o segundo glitter que eu vou usar é esse daqui, da paleta da Kiara, pra Lancome, que é um glitter prata. Um pouco diferente do que eu costumo usar, não costumo usar muito glitter prata, sombra prata. Mas eu acho que vai combinar, vai dar um destaque legal com essa sombra marrom mais quente, sabe? Então, eu vou aplicando aqui por cima desse outro glitter. E aí, eu volto com aquela sombra marronzinha mais escuro. E vou aplicando aqui no cantinho, só pra reforçar o degradê aqui. E volto também com outro marronzinho mais quente, o pincelzinho maior, mais fofinho. E vou também dando uma reforçada e uma esfumada aqui. Vou aplicando mais um pouco de pó, pra dar um limpo aqui. Esse pó que eu tô usando agora é um pó com cobertura. Fica aí a dica pra vocês, viu? Eu gosto de aplicar um pozinho, assim, com cobertura. Depois que eu faço os olhos, pra dar aquela limpada, assim, na pele, sabe? E agora eu vou aplicar um produto que tem tempo que eu não uso, mas que eu acho que vai dar certo com essa maquiagem. Que é o lápis preto, aqui na linha d'água. Eu vou aplicar tanto na linha d'água, quanto aqui em cima, rente aos cílios, pra fazer tipo um delineado. E eu volto com o pincelzinho que eu espalhei a sombra marrom e vou dando, tipo, um esfumadinho aqui nesse lápis. Ó, eu pego ele aqui, ó, e vou puxando ele um pouquinho só pra baixo. Um pouquinho aqui pro lado também. Vou dar uma reforçada aqui na sombra marrom. Vou usar essa daqui da paleta da Nina, que é muito parecida com a da paleta da Ju, que eu usei. Tô aplicando aqui. E aí eu pego também essa sombra mais escura, que a gente usou aqui no cantinho, e aplico aqui, ó, mais no finalzinho do olho. Aí eu venho com o lápis preto, rente aqui aos cílios, pra fazer tipo um delineado. Aí eu venho aplicando uma sombra preta, tipo, por cima do lápis, e vou espalhando assim, pra criar tipo um esfumadinho. Agora eu vou aplicar a máscara de cílios. Eu tô com extensão de cílios, né, então se eu não tivesse feito muita coisa no olho, eu nem teria, nem iria aplicar nada. Mas hoje eu vou aplicar, e também porque eu tô perto de fazer a manutenção, aí os cílios já tão precisando de um up a mais. Aí eu vou usar aqui um pouquinho. Vou pegar uma outra máscara que eu tenho aqui, que não tá tão nova, que tá mais sequinha, e vou aplicar nos cílios inferiores. Gente, tô tirando aqui um pouco do excesso do lápis preto, e dando uma esfumada também com cotonete. Porque eu não sei, eu achei que tava meio forte, não sei se fez muito meu estilo. Agora eu vou aplicar um pouquinho de lápis aqui na sobrancelha, porque eu tô achando que a sombra que eu usei tava muito clara. Então, vou dar mais uma marcadinha aqui com um lápis. E vou penteando também aqui com a escovinha. Bronzer. Blush. Iluminador. Gente, sério, esse iluminador aqui, eu acho que é um dos iluminadores mais lindos que eu já usei. Não consigo parar de usar ele, só quero saber dele agora. Vou iluminar o cantinho aqui do olho também, com esse mesmo iluminador. Tô sentindo falta de algum acabamento aqui, sabe? Eu vou pegar um marrom escuro, esse pincelzinho, e vou dar uma leve esfumada aqui. Vou misturar um pouco com o preto também. Ai, gente, talvez eu tenha piorado a situação, mas vai ficar assim mesmo. Batom, eu vou aplicar um gloss, porque eu acho que o olho já tá mais carregado, então eu quero algo bem delicado pros lábios. Vou usar esse gloss aqui, é um rosinha com glitter. Pera, eu vou tirar o gloss, porque minha boca tava um pouco suja de base. Vou deixar a boca bem limpinha, e agora sim vou passar o gloss. Apliquei um pouquinho mais de marrom aqui, pra criar um degradê maior. Achei que tava só o lápis preto destacando demais. E tá pronta a nossa make. Bom, confesso que eu saí da minha zona de conforto, mas sem sair do meu estilo, né? Essa é uma maquiagem que eu realmente usaria, mas não é o tipo de maquiagem que eu mais faço. Então eu tentei fazer coisas diferentes, apliquei o lápis preto, dei uma caprichada a mais aqui nessa parte de baixo, né? Coloquei um glitter prata, que é um tipo de sombra que eu não costumo usar tanto. Espero que vocês se inspirem. E me contem aqui nos comentários o que vocês acharam e quais as outras maquiagens que vocês querem ver por aqui. Me deem sugestões, tanto de cores, técnicas, quanto de ocasiões, né? Ah, maquiagem para tal coisa, para x coisa, enfim. Vão me contando tudo aqui nos comentários. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!